Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Geralmente, falar de preço é o assunto mais polêmico, mas acho que tivemos um pouquinho mais antes. Então, vai ser um papo um pouco mais leve. Precificação em negócios digitais é um tema super novo, porque a gente sempre falou de preço, mas a gente nunca falou de preço do âmbito do digital. Então, antes de eu me apresentar rapidinho, eu só quero pedir para vocês o seguinte. Independente se vocês trabalham com serviço, produto, produção de conteúdo, vocês imaginem que essa aqui é a trilha do empreendedor. Eu quero que vocês se posicionem mentalmente em algum desses lugares aqui. Imaginem do negócio de vocês, do que vocês trabalham, que vocês estão aqui em alguma dessas etapas. E ao longo da palestra, a gente vai falar sobre como falar de preço é possível falar em qualquer momento dessa montanha russa. Então, rapidinho, eu venho da área de finanças. Eu trabalho como CFO de uma empresa de tecnologia, do Tecnocinos, aqui em São Leopoldo. Eu trabalho lá há nove anos já, bem na área de finanças mesmo, viabilidade de negócio. E, recentemente, em 2016, eu fui fazer mestrado, fui pesquisar na área de precificação. E aí, muito do que a gente vai falar aqui hoje nasceu a partir dessa pesquisa. Eu conversei com mais de 200 empresas desde que eu comecei a fazer esse trabalho. Então, hoje eu atuo como consultora e mentora nessa área de precificação para negócio digital. Bom, essa aqui é a média que as empresas gastam para definir o seu preço, ou o seu modelo de geração de cobrança, a sua estratégia. Então, se eu vou cobrar por horas, se eu tenho um produto, eu vou cobrar por usuário, como que eu vou fazer a minha cobrança se eu tenho uma consultoria. Em geral, as pessoas gastam seis horas para fazer isso. Vocês acham que isso é pouco ou muito? É muito pouco. É muito pouco. Porque pensem o seguinte, independente de onde a gente está naquela montanha russa, na hora que eu pensei numa ideia, eu tive uma grande ideia, eu tenho um produto, um serviço, eu sou muito bom em alguma coisa, então eu vou produzir conteúdo sobre aquilo, eu quero ser referência naquela área. Eu tomo muitas decisões a respeito de empreender, principalmente no Brasil, mas a gente toma muitas decisões. E aí o preço acaba ficando para o fim. E aí eu penso em um monte de coisa, eu gasto energia com essas etapas. Quando chega na hora de cobrar, eu não sei, não vale a pena inovar no preço. Vamos fazer como a gente já sempre fez, ou como o mercado já faz. E aí essa é a média. Então a gente está falando que se fala muito pouco sobre preço. Ou pelo menos não se fala lá no início do processo, quando eu poderia incrementar o meu negócio. Porque falando do Brasil, principalmente no mercado de tecnologia, a gente não tem um ambiente que prolifera o investimento. Então eu preciso gerar receita. O meu negócio, ele precisa capitalizar logo. Então falar de preço antes, muitas vezes, significa justamente isso. A gente conseguir gerar receita antes, tá? Então, alguns dados para vocês. Se vocês estão naquela etapa ali de ter gastado muito pouco tempo para pensar em preço, vocês não estão sozinhos. Menos de 10% do tempo de qualquer gestor hoje é para falar de preço. Não importa da área que ele está, qualquer empreendedor. É menos de 10% do tempo. Só 5% das universidades tem uma disciplina, uma linha de pesquisa, tem alguma entidade dentro, uma unidade de pesquisa falando sobre preço. Isso é nível mundo. Só 5% das grandes empresas da Fortune 500 tem um setor que está pensando em preço. E menos de 15% de pesquisa de mercado é para entender preço. Então a gente fala muito com o cliente, mas a gente fala pouco sobre quanto que eu estou cobrando e quanto que eu deveria cobrar. A gente vai falar sobre quatro tópicos, tá? Primeiro, a gente vai falar do conceito de precificação. Depois dos tipos de estratégia que a gente tem, os mais comuns. Um conceito muito importante, que ele é a pontinha do iceberg, que é a disposição em pagar, willingness to pay. E algumas dicas práticas para vocês poderem implementar isso em negócios digitais. Então, onde é que nasceu o preço? O preço nasceu da indústria. E aí ele nasceu com um co-irmão chamado custo. A gente só conseguia falar de preço se falasse de custo. Porque eu precisava olhar para aquela métrica, ela tinha que fazer sentido. Então, uma empresa tradicional para inovar, ela tinha duas opções. Por exemplo, se eu sou uma empresa que... Eu sou uma rede de lojas e eu quero colocar um produto novo no mercado, no meu varejo, tá? Por exemplo, material de construção. Aí eu quero vender um produto assim, bem simples, tipo adubo. O único jeito que eu tinha de inovar, se eu quero vender adubo, é comprar bem e vender bem. Essas eram as duas opções que eu tinha. Como negócio digital, eu consigo criar um meio termo ali, em que a inovação começa a acontecer. Se eu desenvolver um aplicativo que consegue monitorar o cultivo e me dar um timing diferente para esse adubo estar disponível. Isso é uma coisa muito diferente. Isso foge da indústria tradicional. Então, na verdade, os negócios digitais, eles entram também com inovação na estratégia de precificação. Vou dar o exemplo do Spotify para vocês. Quem revolucionou a indústria da música veio antes, que foi o iTunes, que realmente digitalizou a música. E o que o Spotify fez? Onde é que ele inovou? No modelo de geração de cobrança. Porque quando eu passo a cobrar por assinatura, eu dou uma percepção de valor para esse cliente, muito maior. Então, eu não estou mais só comprando uma faixa de música. Eu tenho a sensação que eu tenho acesso a uma biblioteca imensa por um valor que eu estou pagando por mês. Então, aqui, eles não precisaram reinventar toda a indústria, mas só repensar o modelo da estratégia de precificação. Porque eles entendiam que entregar valor para o cliente, a partir da forma como ele ia pagar, fazia muito mais sentido. E aí, quanto que é a mensalidade? Essa é a parte quantitativa. Quanto que você vai fazer a análise depois para ver se o ponto de equilíbrio fecha. Mas o mais importante aqui é definir que a estratégia de preço, ela também entrega valor. Bom, a gente tem três tipos. A primeira delas, que é a mais comum, é a baseada no custo, que a gente falou antes. Então, quase todas as indústrias se encaixam aqui, em geral, elas vão fazer essa análise. E a grande vantagem é a simplicidade, porque, é claro, se eu sei quanto é o meu custo, eu vou colocar o meu preço acima e eu vou determinar a minha margem de segurança. Então, de alguma forma, sim, é impossível eu cobrar menos que o meu custo. Ok, é seguro. Mas qual que é a grande desvantagem aqui? O cliente, ele não se importa com o custo. Ele não está preocupado. Independente do que eu faça, aqui, eu não vou conseguir comprovar valor para ele. Além de que é muito difícil a gente monitorar, monitorar a evolução do custo. Porque, eventualmente, eu posso ter um gasto, em algum mês, que vai fazer com que o meu custo dispare. E não necessariamente eu vou conseguir automaticamente aumentar o meu preço para suprir aquela margem de alguma coisa que tenha saído errado naquele mês. Aí a gente tem o segundo tipo de estratégia, que é a baseada na concorrência. Então, muitas vezes, quando eu não sei o que cobrar, como cobrar, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o mercado. Como que o mercado compra esse produto ou serviço, ou como que ele já compra de uma forma, um produto similar, por exemplo. Então, eu entendo que ele também é simples, porque se já existe alguém no mercado, algum player, eu consigo me espelhar. E, de alguma forma, eu entendo que tem aderência, porque, a princípio, o mercado está comprando aquele produto ou serviço daquela forma. Mas qual que é a grande desvantagem? Não é a tua estratégia. É a estratégia da concorrência. Que a gente só consegue estimar se está fazendo sentido ou não. Então, se o objetivo é inovar, e, na verdade, se diferenciar da concorrência em todos os aspectos, por que a gente vai copiar o preço? Aí a gente tem a terceira, que ela é mais popular, principalmente para negócio digital, que é quando a gente fala em entrega de valor. Então, quando eu vou trabalhar, definir o meu preço a partir da minha entrega de valor, eu estou falando em fidelização. E a grande vantagem aqui, que é uma desvantagem nesse cenário, é eu preciso conversar com o meu cliente. Isso é difícil. A gente precisa entender exatamente o que a gente está entregando e para quem. E, muitas vezes, eu tenho perfis de clientes diferentes. Mas eu preciso, periodicamente, ter esse contato para entender qual é a minha entrega de valor real para poder definir quanto eu vou cobrar. E aí a gente vai para um item muito importante aqui, que é um termo em inglês, que é o willingness to pay, que é a disposição em pagar. Então, todo cliente está disposto a comprar um produto ou um serviço de alguém, porque esse produto ou serviço está resolvendo uma dor que ele tenha. Não é necessariamente pelas funcionalidades desse produto, não é necessariamente por isso. Muitas vezes ele está comprando um motivo diferente, inclusive, do que eu estou vendendo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês bem simples, que eu tenho um filho de um ano e, nos primeiros seis meses, o meu filho não dormia. Nunca. Então, numa das muitas madrugadas em que eu estava acordada, eu descobri que existia um serviço chamado consultoria de sono. E o que essa consultoria oferece? Ela oferece que, depois de 30, 60 dias, enfim, um determinado tempo que parece uma eternidade, o teu filho finalmente vai dormir. Ok. Como que essa pessoa me apresentou a proposta dela? Ela me apresentou a proposta em horas. Então, ela tinha uma certificação, ela tinha estudado bastante sobre isso. É um mercado grande, né? A gente acaba desconhecendo só quando tem a necessidade. E, a partir disso, o que eu pude perceber? Ela, ao me apresentar a proposta, ela precificou o tempo dela. O tempo que ela ia gastar para me atender e, de fato, me entregar. Mas o que eu, enquanto cliente, estava precificando? O meu sono. E eu tenho uma disposição altíssima em pagar por dormir bem. Então, naquele momento, ela precisava imaginar que tanto faz a quantidade de horas que ela ia gastar. Não importa. O que ela estava me entregando, que era eu poder dormir, esse, sim, era o meu, a minha disposição alta em pagar. Então, quando a gente tem que fazer esse exercício para qualquer produto ou serviço que a gente entregue, por mais complexo que ele seja, se o meu produto ou serviço resolve um problema real de um cliente, ele tem uma dor, é com essa medida que eu vou precificar. E aí, nesse aspecto, o custo fica muito em segundo plano, porque ele é indiferente para o cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma teoria que ampara bastante isso, que é a teoria do job to be done. Esse professor aqui, ele é professor de Harvard e algumas outras instituições americanas, o Clayton Christensen. O que ele diz? Ele diz que, na verdade, cada pessoa contrata um produto ou serviço para resolver um problema para ela. Então, ele foi contratado pelo McDonald's para fazer um estudo que eles queriam aumentar o volume de vendas do milkshake. Eles não conseguiam fazer isso. E aí, a primeira coisa que ele fez foi ele foi para as lojas conversar com as pessoas. Ele queria entender quem era o cliente que comprava milkshake. Então, quando ele chegou lá, ele começou a perguntar, ele conversou com as pessoas, ele notou que o fluxo era mais de manhã, se vendia mais milkshake nas primeiras horas da manhã. Começou a conversar com as pessoas e ele descobriu o quê? Que, em geral, quem comprava mais volume de milkshake, comprava todos os dias, era porque morava numa cidade, mas ia trabalhar em outra. E aí, essa pessoa queria uma companhia para aquela viagem de 20, 30 minutos. Porque se ela comprasse um lanche, aí tem embalagem, se fosse uma fruta, ela tinha que descascar, se fosse um suco, ia terminar muito rápido. O milkshake era viscoso o suficiente para durar muitos minutos ali ao longo daquele percurso. Então, quando ele começou a entender isso, ele resolveu, então, a gente vai colocar um totem fora da loja para facilitar a vida desse cliente, que ele não quer entrar na loja, ele só quer comprar o milkshake e ir embora. E aí, ele conseguiu aumentar as vendas desse produto em 40%. Só fazendo isso. Porque ele entendeu que a disposição em pagar por ter o milkshake ali de manhã pronto e rápido, potencializava essa venda. E aí, o restante da ótica a respeito disso, que não é o que o teu cliente está te falando, que é quanto custa para produzir esse milkshake, nada disso reflete aqui a questão do preço. Se eles simplesmente tivessem decidido fazer uma promoção e diminuir o valor, provavelmente o impacto na quantidade de vendas não teria sido tão grande, quanto a partir de escutar o cliente e facilitar para que ele pudesse comprar. E aí, a gente tem o seguinte, bom, willingness to pay ou disposição em pagar é uma coisa que a gente consegue medir. Porque é isso que importa, né? Eu dei um exemplo bem abstrato para vocês, que é a questão do sono. Mas como que eu consigo medir o que o meu cliente quer de mim, do meu produto ou serviço? E aí, a gente tem normalmente duas etapas. A primeira, a Bruna comentou de manhã um pouquinho sobre personas e a gente precisa descobrir quem são as nossas personas. Muitas vezes eu atendo diferentes segmentos, eu atendo diferentes perfis de cliente, eu preciso saber quem eles são. E depois que eu sei quem eles são, eu preciso conversar com eles. Então, para que a gente tenha certo quais são os segmentos que eu atuo, eu preciso saber quais são essas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente está no PDF, não vai ter o mesmo impacto. Mas, por exemplo, um inglês famoso, rico, 70 anos, casado, dois filhos, mora num castelo. Quem que a gente pensa que essa pessoa é? Está lá em cima. Mas eu estou falando do Ozzy Osbourne aqui. Então, o que essa descrição nos mostra? Que a gente pega dados demográficos, por exemplo, dados tangíveis, muitas vezes para quem trabalha com B2B, faturamento, o tamanho da empresa, o segmento, o que ela faz, muitas vezes isso não me diz nada. Porque pode ser que a dor que eu resolvo por uma empresa muito pequena é a mesma dor de uma empresa grande. e aí eu preciso segmentar de acordo com essa dor. Porque aí o canal de comunicação fica mais fácil e a forma como eu vou cobrar também. Então, dados tangíveis muitas vezes não nos ajudam nesse aspecto. E aí a gente vai chegar em... Como que a gente consegue, então, segmentar a partir de personas? Eu tenho que ter um gráfico mais ou menos assim. Eu preciso saber quem é a minha persona número um, dois, três. Eu posso ter quantas necessárias for. E eu preciso saber o que eu entrego, quais são as funcionalidades que eu entrego no meu produto ou serviço que tem a ver com aquela persona. Então, pode ser que eu tenha um perfil, por exemplo, que é o perfil o consultor. Que é um tipo de pessoa que compra o meu produto, o meu serviço, porque ele precisa prestar... Ele é autônomo e ele presta serviço para grandes empresas. Então, eu atendo ele nesse formato. E eu preciso saber o que eu entrego que faz sentido para ele. E aí, a partir disso, que eu vou conseguir precificar. Quando a gente está falando de pesquisa com cliente aqui, uma vez que eu sei quem são, quem é o meu perfil. Aí, a gente está falando de ou conversar virtualmente com os nossos clientes. Então, para quem tem um site, quem tem alguma plataforma, faz muito sentido. A gente já tem muitas ferramentas que conseguem fazer isso embedado dentro da plataforma. Ou conversar mesmo. Conversar. É muito importante. E aí, a gente tem algumas dicas aqui. Como não perguntar. Porque, no fundo, eu quero saber o que eu resolvo e como eu posso cobrar por isso. O que eu não vou perguntar? Por exemplo, você compraria esse produto se eu estou pensando em colocar uma funcionalidade nova na minha plataforma, por exemplo? Por que a gente não pergunta isso? Porque aqui eu estou acessando muito o ego de alguém que está me perguntando. Então, na verdade, a gente é muito ruim de se projetar. O ser humano tem péssimo nisso. De se projetar no futuro. Ah, naquele momento de projetar um cenário em que, de fato, eu compraria isso ou não. Então, é muito difícil. Em geral, as pessoas vão dizer sim. Elas comprariam. E isso tem pouca relação com a realidade quando, de fato, o produto é lançado. Então, quando a gente fala até de viabilidade, quando eu quero validar uma ideia, é muito difícil validar uma ideia em cima de uma pesquisa que só perguntou isso. Se esse produto ia vender ou não. Você utilizaria essa funcionalidade? Entra na mesma linha. E se esse produto existisse, você? Se alguém pergunta para você se esse produto existisse, você usaria? Provavelmente, sim. Mas aí é fora de contexto. Eu não sei quanto ele custa. Eu não sei usar ele ao invés de outra coisa. O cenário fica muito difícil da gente medir. Então, para que eu consiga saber, de fato, se o cliente compraria alguma coisa ou não ou quanto ele pagaria, eu preciso criar o cenário de escassez. A gente só consegue funcionar bem quando a gente tem poucas opções. Se eu entregar para vocês uma lista de dez funcionalidades de qualquer coisa, a gente quer todas. Porque todas funcionam. Então, aqui, criando o cenário de escassez, eu te dou a opção do teu usuário, seja ele de qualquer coisa, te indicar o que ele realmente valoriza. E aí a gente tem duas ferramentas que normalmente são usadas juntas para fazer essa medição. Uma delas é a MaxDiff, que é a Máximo Diferente, e a PSM, Price Sensitive Meter. Vou mostrar para vocês rapidinho. A Máxima Mínimo ou Máxima Diferente, a gente usa o seguinte. É a mais relevante versus a menos relevante. A gente indica colocar no máximo três opções. Isso vale para qualquer coisa. Se eu for prestador de serviço, por exemplo, eu tenho algumas opções online para mostrar. Então, eu vou colocar três ali, três serviços que eu ofereço. Se eu tenho uma plataforma e eu ofereço três funcionalidades ali, exportar relatório, armazenamento, eu coloco todas elas ali. E aí eu digo para o meu cliente, qual delas você não abriria mão? E aí ele tem que marcar uma das três. E qual delas você facilmente abriria mão? Quando eu coloco a pessoa nesse mindset, que ela já está pensando no que ela não abriria mão, fica muito mais fácil dela ser honesta na próxima pergunta. Que é quando eu vou perguntar quanto ela pagaria por isso. Porque aí ela está na posição de entender que aquilo ali ela não abre mão. É isso que ela precisa. E tem que ser o cenário de escassez. Do contrário, a gente não consegue extrair um bom resultado. E aí eu vou chegar num cenário assim. Quando eu vou medir preço, eu quero saber esses quatro limites aqui. O limite superior, o preço ótimo, o indiferente e o inferior. Por quê? Porque eu tenho que transitar nesse cenário aqui. Então, o superior é quando eu sei que se eu cobrar mais do que... Esse é o meu teto. Eu não posso passar disso. O inferior, exatamente o contrário. É o mínimo que as pessoas vão pagar. Porque abaixo disso ela vai considerar o quê? Falta de qualidade. Então, a gente tem um espaço aqui para trabalhar. E aí as perguntas elas giram nesse sentido aqui. A que preço você consideraria o produto tão caro que você não compraria? Ou a que preço você consideraria essa funcionalidade tão cara que você não compraria? Sendo que se eu escolhi que eu não posso abrir mão daquela funcionalidade, eu vou estar pensando justamente nela. Eu não posso abrir mão. Essa funcionalidade é importante. Então, aqui eu vou ser sincera. Vai ter alguém que vai escrever 10 reais, talvez. Mas esses são os outliers. São os que vão ficar lá na ponta do gráfico. Esses dados são irrelevantes. Em geral, isso é estatístico. As pessoas são sinceras. Elas querem contribuir. Elas vão ser sinceras aqui também. Porque lembrem, a gente está falando de clientes em potencial. São as personas de vocês. Não é qualquer um. Tem um livro muito legal que fala sobre pesquisa de conversar com clientes que o nome é The Mom Test. O teste da mãe. Então, a gente não está perguntando para a mãe. A gente está perguntando para alguém que realmente tem uma dor que provavelmente o meu produto ou serviço vai resolver. E aí, aqui, fica muito mais fácil a gente medir. Também. Então, a que preço seria tão barato? A que preço você consideraria ele caro? Mas não o desconsideraria? Teria que pensar mais. Então, aqui a gente não está falando de compra de impulso. E a que preço, então, seria um ótimo negócio? Se eu estou... Um ótimo negócio. Está muito barato. E aí, quando a gente mede essas duas coisas, eu perguntei quais as funcionalidades que eu não abro mão e quanto eu pagaria por elas, eu vou chegar num gráfico mais ou menos assim. Eu tenho a minha lista de tudo que eu ofereço. Isso é muito importante. Eu tenho que ter essa lista. Um Excel, Google Drive, onde vocês quiserem. Essa lista tem que existir. Tudo que eu entrego. Por exemplo, se eu trabalho com alguma plataforma que auxilia quem produz conteúdo, por exemplo. Então, no fundo, eu ajudo o tráfego dessa pessoa na plataforma. O que eu estou entregando? Possibilidade de conversão. Eu estou entregando agilidade. Eu estou entregando um maior market share. Eu tenho que traduzir aquilo que eu faço na realidade do cliente. E listar essas funcionalidades. E aí, a partir disso, eu vou colocar do lado quanto que o meu cliente está disposto a pagar por aquilo e qual a relevância daquela funcionalidade. Porque pode ser que tenha alguma coisa aqui que seja cara de produzir, seja difícil de manter para vocês e que, no fundo, o cliente não valoriza tanto assim. E aí é um desperdício de tempo e de recurso. Com essa tabela, a gente consegue fazer uma ferramenta chamada matriz de valor. E aqui a gente consegue colocar qualquer produto ou serviço dentro dela. Então, eu vou jogar quatro quadrantes. Eu vou ter as core features aqui nesse canto. Que é, eu estou cruzando duas informações aqui. Relevância e disposição em pagar. Quando eu estou lá em cima nas features de diferenciação, são produtos ou funcionalidades muito relevantes e que o meu cliente quer muito pagar. Aqui embaixo, são produção itens ou funcionalidades de muita relevância, mas que o cliente não pagaria tão mais assim por ele. Lá embaixo, lixo, ninguém quer estar lá. Funcionalidade que não é relevante, o cliente não está disposto a pagar. E bem lá em cima, eu teria uns add-ons, que são o quê? É relevante, mas para algumas pessoas, para algum grupo de pessoas. E para essas pessoas que entendem como relevante, elas têm uma alta disposição em pagar. Vou dar dois exemplos para vocês. Primeiro é a Netflix. O que a gente tem aqui em core feature, por exemplo? Disponibilidade em múltiplas plataformas. É muito relevante, está nesse quadrante aqui, é bem relevante, mas o usuário não pagaria mais por isso. Pensem em vocês como usuário. Vocês só podem olhar, assistir, só podem acessar aquela plataforma no celular, ou somente na Smart TV, ou somente num tablet. Não, é claro que ele tem que ser multiplataforma. O usuário não pagaria mais por isso. Conteúdo ilimitado. O que eles identificaram aqui? Pelo fato de eles serem um item extremamente relevante, eu tinha que oferecer muito conteúdo para o usuário. E aí o único jeito foi o quê? Virar produtor de conteúdo. A gente não tinha nem condições de ter tanto conteúdo assim, no volume que o usuário gostaria de ter. Então, fazendo esse estudo, a gente consegue ver quais são as funcionalidades que realmente fazem diferença para o público que eu quero atender, e investir nelas. Lá em cima eu tenho, por exemplo, a qualidade do streaming. Hoje a gente tem algumas opções já de assinatura em que eu consigo ver em 4K, o conteúdo já mais, com uma melhor qualidade. Por quê? Porque o usuário tem disposição em pagar por isso. É um conteúdo relevante, ele tem disposição em pagar. Aí a gente vai para aquele canto lá, aquele quadrante do add-on. Então, eu tenho usuários ilimitados, por exemplo. O que isso quer dizer? Que o fato da gente pensar, alguns usuários considerariam importante eu ter 15, 20, de repente, ou ter milhares de usuários. Todo mundo poder usar o mesmo plano. Mas não são todos. Então, notem que não vai ser uma core feature. Eu não vou investir nisso. Porque eu tenho um grupo pequeno de pessoas que está realmente querendo usar isso. Aí o outro exemplo que eu tenho para vocês aqui é do LinkedIn. Que para quem usa, não sei se vocês são usuários do LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta, apesar de ser uma rede social, é uma rede social extremamente bem precificada. Eles têm um estudo muito claro das pessoas, de quem é usuário, quem é headhunter, quem realmente usa a plataforma para promover a sua marca empregadora. É muito bem definido. Então, aqui, o que eles conseguiram identificar? Que a pesquisa ilimitada por pessoas é uma core feature. Claro, porque imagina eu entrar na plataforma e eu não poder pesquisar por todo mundo. É só o que eu quero. Eu quero entrar e poder encontrar as pessoas. Então, é muito relevante e tem um willingness to pay. As pessoas querem pagar por isso. E aí, o exemplo lá do add-on é que a gente tem cursos online. Então, eles até criaram um aplicativo separado, que é o LinkedIn Learning, porque um grupo de usuários achava muito relevante, gostaria de acessar, mas não é todo mundo. Então, eu não vou entrar e começar a colocar poluindo o feed de todo mundo falando sobre cursos online, se eu sei que é só um grupo específico que quer saber sobre essa informação. E algumas dicas rápidas para vocês, então, pessoal. O importante é ter planos de acordo com personas. Então, se eu vou desenvolver ali, isso é muito comum, a gente vê em páginas de precificação, eu preciso saber para quem que aqueles planos estão destinados. Eles têm que ser definidos por persona. Nem que eu tenha que fazer uma pergunta prévia no meu site antes de liberar quanto que custa. Para que eu possa segmentar e mostrar só as opções necessárias. Mas que seja destinado por persona. Ter métricas claras de upsell. Porque a gente só tem pacote porque a gente quer que o usuário use cada vez mais da gente. Então, eu posso ter um pacote de entrada muitas vezes gratuito ou com valor módico e depois eu ir subindo, posso. Mas a minha métrica de upsell tem que estar clara. Por que esse usuário continua comprando? Por que ele continua acessando o meu serviço? Então, aqui eu dei um exemplo. Essa empresa é uma empresa de São Paulo e é uma plataforma de gestão de projetos. Ali eles têm um marcador em que eu vou arrastando aquela barra e aumentando a quantidade de usuários. Conforme eu vou aumentando, o valor aumenta. Cobrar por usuário é polêmico. Não é a melhor opção. Mas aqui nesse caso é um exemplo de como fica visual. Se eu estou aumentando a quantidade de usuários aumenta o valor. Fica mais claro. Aí eu tenho o exemplo do Cartola. Não sei se vocês gostam de futebol ou sabem o que é o Cartola. Mas o Cartola é uma plataforma que a gente pode escalar times em tempo real. Eles valorizam e desvalorizam conforme o campeonato brasileiro. E o Cartola foi extremamente inteligente na precificação. Então, em 2016, eles criaram a versão Pro. E o que foi a primeira coisa que eles identificaram? Que para fazer essa distinção de pacote entre Pro e gratuito, eu teria que limitar a participação em liga. Por quê? Porque quem gosta de futebol e está envolvido nisso, geralmente não tem um grupo só de amigos. Então, se eu consigo limitar a quantidade de ligas, eu entendo o meu usuário. É isso que ele valoriza na plataforma. E aí, um pouco, eu estou obrigando ele a virar pró se ele quiser participar de mais de uma liga. Então, isso aqui mostra que quem está pensando em precificar olhou para isso. Conhece o usuário da plataforma. Muito importante definir a âncora de preço. Então, esse exemplo aqui, não sei se vocês conhecem essa bebida, mas a gente chama de bebida cosmética. Sunlover. É uma marca dinamarquesa. Eles eram para o Brasil faz pouquinho. E o que eles entregam? Ali, além da bebida por si só, que nesse caso é diferente, antioxidante, beta-caroteno, eles prometem uma série de benefícios funcionais a respeito disso. Se eu coloco essa bebida no mercado e eu cobro R$ 5,00, eu me aproximo do quê? Do refrigerante, provavelmente. Se eu cobrar R$ 10,00, eu estou mais perto do quê? Do energético, provavelmente. Então, se eu não fizer esse trabalho prévio de entender que o que eu estou cobrando vai fazer com que o consumidor aproxime o produto de alguma outra coisa, se eu não fizer isso antes, ele vai fazer sozinho. E aí, quando o teu consumidor aproxima o teu produto de qualquer outra coisa que na cabeça dele faz sentido, a gente está deixando espaço para ele fantasiar. Daqui a pouco ele está concorrendo, na cabeça dele, o produto ou o serviço de vocês concorre com outra coisa, muito mais cara, mas é porque faltou esse trabalho prévio de ancorar o preço, como a gente disse. A gente tem que criar referência para o cliente. E aqui tem um exemplo do Basecamp, que faz isso muito bem. Quando eles mudaram o modelo de precificação deles, que é também uma plataforma de gestão de projeto, eles fizeram questão de colocar no site que todo mundo cobra diferente deles. Todo mundo cobra ou por usuário, ou por armazenamento, ou por projeto, e eles cobram um valor único que inclui tudo de uma forma muito simples. E isso é a âncora de preço. Eu estou deixando claro para todo mundo como é que eu cobro, como é que é diferente dos outros. Porque aí, quando o meu cliente vier e ele me comparar com o Slack, eu consigo devolver para ele e dizer por que não. Porque a minha âncora de preço é diferente. E aqui, cuidado com o freemium. Quando a gente fala em entregar a parte da plataforma de forma gratuita, seja ela da forma que for, a gente precisa ter um timing para isso. Então, se eu vou fazer isso por 15 dias, 20 dias, 30 dias, é muito importante. Porque fazer essa transformação do gratuito para o pago é muito difícil. E a gente tem métricas de mercado de empresas grandes que não conseguem converter 4% da sua base de cliente gratuito para pago. Então, aqui a gente sempre tem que ter já uma trilha de como o cliente vai começar a nos pagar. E por fim, para a gente não ter medo de mudar a estratégia, eu trouxe um exemplo aqui da Adobe, que em 2014, não sei se alguém aqui é o usuário do Photoshop, mas eles fizeram uma mudança radical na estratégia de precificação deles, que foi colocar tudo na nuvem e aí migrar para o modelo de aluguel, de assinatura. E ali, a partir de 2014, é como as ações deles subiram. Então, o mercado, apesar de ter tido muita represália de usuário que não gostou, o mercado comprou muito essa ideia, deu muito certo. Uma empresa grande com impacto mundial e a gente consegue ver que mesmo uma empresa grande ou pequena consegue fazer esse movimento aqui. Tem muito a perder, mas ainda assim é possível. Então, eu sei que é um assunto bem difícil da gente conseguir matar em 30 minutos, mas vou deixar meus contatos aqui e agradeço o espaço de vocês. Aplausos. 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 Aplausos.